Mano, ABCD assustador, esse eu queria ver muito, eu achei esse jogo aqui no Roblox, eu quero muito testar com vocês, vamos testar E aí o Cateia, beleza? Aqui, falou feras, estamos aqui com mais um vídeo do canal e hoje é o Cateia, vamos testar aqui o ABCD aqui do mal Cara, eu achei esse jogo aqui meio louco e eu falei, hum, é o mesmo esquema que Rainbow Friends, certo? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo já sabe, deixa o gostei aí embaixo que eu vou assistir no canal Se você não é inscrito, meu curso Como Ser Um Youtuber está com 50% de desconto a esse mês na Black Friday Aproveita, meu link é na descrição ou comentário fixado, vamos que vamos Dois vídeos por dia todo dia, 10h15, 5h15 da tarde, não perca, se inscreva no canal e ativa o sininho, ativa as notificações do YouTube, não esquece Vamos lá galera, entra aí, opa, ABC Professor, boa aula matinal, é hora da lição, todos se preparem Alguém viu meus imãs de tabuleiro? Acho que vamos ter que começar sem... O que aconteceu? Quem fechou a porta? Faixa, é janitor, algo está errado, não encontramos ninguém e passou muito rápido, tem que achar uns bagulhos e desligar ele Vou precisar dele para me ajudar, se estiver tudo bem Eu vou encontrar o princípio, ele deve saber algo Quem é o princípio? O princípio é uma pessoa? Meu Deus, 4k, estou passando retom O que que é isso, irmão? Passou lá, você viu? Agora, deu um medinho, hein? Deu um... Opa, começou, 12 geradores Tem um aqui, vamos lá galera, vamos lá, 12 geradores Ali a lanterna, liga, isso, boa garoto Vamos lá, tem que fugir do Abe Vamos lá cara, ó, tem que achar os geradores, é bem tranquilo, mano É aquele joguinho de terror padrão, sabe? Que você tem que achar as coisinhas e fazer as coisas funcionar Aqui ó, tem um aqui ó, haha Mais um Bora lá, aqui está fechado Aqui, aqui também Beleza, coisa que já foi, vamos lá galera Raul agora, opa, tem um gerador aqui Beleza, bem aberto esse raul, hein? Fiquei com medo agora Vamos lá, pra cá, tem alguma coisa Não, lobby, ok Vamos lá, lobby Aqui um, achei Foi quatro, só eu estou ligando o gerador? Ninguém mais está achando o gerador, gente Aqui reto Aqui no gerador Boa garoto Um oicinho de pelúcia Referências aí na parede, ok Vamos lá galera, vamos lá Cafeteria Nada, raul, raul, voltei Ali já está ligado Vamos pra cá então, voltar Já está ligado Aqui não dá pra entrar 3A, vamos ver 3A Ligou ali, beleza Ó o bichinho do coisa aqui Do meu irmão Friend Vamos lá mano Tem que achar esses geradores aí, cara Ah, quatro A Quarto A Ó, do Five Nights ali Referências, ok Legal mano, dá pra achar várias referências nesse joguinho Tem ali do meu irmão Friend também Ok, ok, ok Ui Calma, calma, onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? Vem, 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 vem Rápido, 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 rápido Foi, ele parou de me seguir Ele foi por coisa Caramba mano Nossa, ele é muito rápido, cara Como assim, velho? Nossa, vamos sair, vamos sair 6A Vamos lá galera, testar Aí, achei, achei mais um Beleza 8 Vamos lá galera, dá pra terminar Dá pra terminar, vamos lá Não é tão difícil assim É só entrar numa sala Quando estiver me seguindo a gente Ok, livros caidinhos aqui Opa, mais um gerador aqui dentro Beleza, mais um Coisa aqui Não, beleza Pra cá, é um quadro estranho mano Credo É bom que não tem bateria a lanterna Senão eu estaria Cafeteria, vamos lá Meu Deus, lascou Calma, 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 calma Calma, calma, ele tá aqui Será que ele me veio pela lanterna? Não sei Tá ali Ele passou ali, não sei onde que ele passou Nossa mano Falta só mais 3 mano Tá tranquilo Ó, beleza Agora faltava vir Apesar que eu já tinha vindo da cafeteria Pra cá eu vim? Pra cá não Beleza, vamos lá Estadorzinho mano Pegada bem 599 Opa Pegada bem 599 Aqui embaixo tem 2 Certeza que tem 2 Falei mano Ih, velho Tinha 2 Cara, só falta mais um Mais um Só mais um Caramba Será que é reto? Não tem nada Vambora, vambora Vambora Vamos voltar pra lá então Beleza, é agora Essa porta da cafeteria Eu já fui Hal, Hal Vamos voltar pro Hal Pra classe 1 Pra classe 1 Vamos voltar pro classe 1 Oitavo A Vamos lá Ah, foi aqui onde começou Tá, tem como vir pra cá Ah, já ligaram aqui 7A Vamos lá Vamos vir voltando Beleza, tem como vir voltando Vamos voltando então Ah, fechou Fechou A gente começa bem no meio do mapa Agora eu entendi, cara Agora as coisas fazem sentido Vamos lá 2A já foi 5A 5A e 6A Não sei se pode ser uma embugada Dá um toquinho Nelsis aí Você já foi? Beleza Daqui pra lá Já foi Ai Caramba Que susto, velho Putzgrila, mano Quase morri do coração, velho Entra, entra, entra Não dá tempo de entrar, mano Putzgrila, velho Caramba Pior que eu não achei ninguém aqui comigo Vai, vai, vai Abre porta Susto, mano Saída Será que é pra vir pra cá Depois que acabar? Não sei Vamos lá 11 geradores Só sobrou eu jogando, cara Como assim? Todo mundo perdeu Sério? Mano Como assim, velho? Ah, mano Pegou eu, cara Que droga, velho Ah, mano Você está morto Cara, faltou um Por um gerador Sério, cara Joga de novo Por um gerador Não ganhei Cara Meu, muito louco, velho Gostei demais Reviver por 50 robux Sim, vamos tentar Vamos tentar, vamos tentar Calma que eu não quero desistir Vamos lá, vamos lá Não é difícil de perder Vamos lá, galera Vou olhar tudo de novo Porcaria, viu? Abriu, abriu Ah, mas eu perdi Ah, mano Eu perdi Joguei fora Não, é isso Valeu a todo mundo que assistiu Me segue no meu Instagram Fera Oficial Anderline Tamo junto Perdemos no ABC Mano, que loucura, cara Valeu, que até é Falou